Eu sei que você gosta de brincar, de amor e rir, mas só comigo não, sei que você gosta E eu não sei mais nada, um dia você vai ouvir de alguém que ouvi de ti Então irás pensar como eu sonhei em vão, não vá roubar você E é quem quer saber que eu amo, quer saber que eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Quer saber que eu amo você